Quando foi que a senhora viu o jaburu tão seco como está hoje? Depois que a parede foi feita? A parede foi feita. A primeira vez é essa. Mas para o que? Porque todo mundo tira a água, não vê? Que lá no Pedro Paula, perto do Pedro Paula, tem horta naquele mundo todo, através da estrada e pra dentro, não se vê que tem? E é aguado tudo daqui, só pode secar. Da onde se tira, que não se bota, não pode ter rendimento. Então esse ano é o ano de maior seca dentro do próprio jaburu. Nunca houve um ano depois que a parede foi feita de tanta seca no jaburu, tanta falta de água. Não, senhor. Todo o tempo era seco. Mas também não rechurra mais, é pouca. E essas pouca mesmo, não dá para enxergar, porque se churrer nas cabeceiras... Agora se churrer para o sertãozão todinho, que descer aqui na Ibiapina para cá, agora ele enche. Em dois anos ele enche, aí que bom. Mas se não churrer, ninguém sabe se vai churrer para frente, né? Então a solução é economizar água? É, a solução é economizar a água, meu povo, porque não pode passar sem beber. De comer, a gente passa dois dias. Eu digo porque já passou comigo. No tempo que eu era mais enorme, eu sabia, foi em 58. Em 58, assim, eu acredito que não tinha água neste mundo todo, mas todo mundo passou. Foi de lá para cá, foi com ingênuo, foi baixando, baixando, baixando até ficar no que estava. Mas sem água não dá. Mas sem água não dá. E se tirar a água não pode. Fica certo. Eu lhe juro, se não chover, daqui até o dia 19 de março, agora aí, meu filho, pode baixar a cabecinha lá de manguecer, que não vai dar a chuva para encher aqui não. E se tirarem, vai pegar peixe na lama. Porque não tem o idade. Infelizmente.